Acho que se Jesus aparecesse aqui na festa do seminário, ia perguntar para cada um de nós, quem sou eu para você? Naturalmente a resposta que todos nós daríamos é que vamos dar daqui a pouco na profissão de fé. Você é o filho de Deus, você é o Messias, você é o enviado do Senhor, mas tem outra maneira de responder também, quem sabe alguém de vocês diria assim, Jesus é aquele que colocou meu marido no caminho, Jesus é aquele que me protegeu naquele acidente. Pergunta para os seminaristas, eles vão dizer, Jesus, aquele que está me chamando para ser padre, dá uma resposta muito relativa. Você pergunte para a mãe quem é o neném dela, ela não vai dizer que o neném só tem a carta de identidade, Mas é aquele que me fez passar, ficar puros na gestação, aquele que custou caro para nascer. A resposta é muito relativa e muito pessoal. E hoje, queridos irmãos, seria muito importante a gente responder isso ao Senhor. Senhor, você para mim é importante. E Jesus depois mostra quem é ele, de modo concreto. É aquele que dá a verdadeira vida. Então, quase você vai dizer assim, então ele é aquele que dá a verdadeira vida. É, então vale a pena, vale a pena, Jesus. E vida no sentido pleno da palavra, não somente a vida que a gente tem no corpo, que a gente se sustenta, que está em casa, está em lugar, mas a vida que é amor, por exemplo. Vocês imaginam uma família onde não tivesse amor? Você acha que tem vida naquela família? Você vê? A vida verdadeira é muito mais do que simplesmente você ter um corpo sustentado pelo alimento. Vida verdadeira, que é justiça, que é paz, que é amor, que é respeito. Sem falar da dimensão que depois prolonga sempre, essa vida que nunca acaba. Mas desde Jesus depois acrescenta uma coisa que quase que machuca a gente. Você quer saber a verdadeira vida? Renuncia a você mesmo. E aí a coisa complica. Então a gente quer essa vida do Senhor, você vai seguir o Senhor, você vai ter que renunciar a certas coisas. Imagina, eu estou acostumado a dizer palavrão. Espera um pouquinho, o Senhor vai dizer não. Quer seguir? Palavrão não. Imagina o sujeito que traísse a esposa. Quer seguir o Senhor? Não, não. Traição não. Imagina uma pessoa, por exemplo, que está implicada com droga, essas coisas. Quer seguir Jesus? Não, droga não. E queridos irmãos, isso custa. Porque cada um de nós temos certas coisas lá no fundo, no fundo, que a gente custa para dizer não. E o Senhor diz, você quer a verdadeira vida? Vai ter que dizer não, vai ter que renunciar. Agora, queridos irmãos, parece que é um peso. Mas você considera que se trata de verdadeira vida? Queria ver, queria ver, se D. Pedro dissesse, ó, aqui no mato tem um tesouro de 10 milhões. Você vai, opa, vai sair uma correria para lá. Você passa por espinho, por pedra, você leva tombo, passa por tipo de bicho que come. Vale a pena. Para você chegar onde você quer, vale a pena você passar por certas coisas. Aí vem, valorize a vida de Jesus, vale a pena. E aí, por causa do Senhor, o Senhor renuncia a tudo, tudo que precisa. E às vezes não é muito fácil, mas o Senhor dá força. E se a gente pedir com coragem, com fé, que o Senhor dê força para você renunciar, o Senhor dá força. Daqui a pouco, quantos de vocês vão receber o Senhor na Eucaristia? Eucaristia é força. Para a gente ser capaz de renunciar aquilo que atrapalha para conseguir a verdadeira vida. Repito, queridos irmãos, hoje é um belo dia. Quem sabe daqui a pouco, muitos de vocês vão receber o Senhor. Responda isso a Ele. Senhor, eu quero vida. Por favor, me ajude, me ajude. Para superar os problemas que eu tenho, para renunciar a certas coisas. Peça com confiança. Mas vale a pena, de vez em quando, a gente fazer uma opção por Jesus assim, bem clara, bem definida. Escolha o Senhor na minha vida, custe o que custar. Aí sim, aí a gente avança. E o Senhor vai abençoar, vai retribuir com a verdadeira vida. E já começa aqui. Verdadeira vida se prolonga para lá também no céu. Mas já começa aqui. Paz no coração, serenidade, alegria. Você vai ter vontade de viver. Você vive em paz com as outras pessoas. Vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Vamos dizer. Vale a pena seguir Jesus. Levanta a mão. Senhor. Senhor. Me ajude. Me ajude. A renunciar o que atrapalha. A renunciar o que atrapalha. Quero verdadeira vida. Quero verdadeira vida. E Ele vai responder dando essa verdadeira vida. Amém. Amém. Que é Jesus para nós. Vamos agora dizer isso na profissão de fé. Vamos ficar de pé, com convicção, com garra. Renovar mais uma vez a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Apareceu dos irmãos de Pilatos. Foi crucificado um morto e secundado. Desceu na cheatação dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Que está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os livros e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na admissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Abrindo o coração Vamos nos interessar também pelas necessidades do mundo Da Igreja Vamos fazer as preces da comunidade A resposta será Senhor da Messe, ouve-nos Senhor da Messe, ouve-nos Que da Igreja, para que caminhando neste mundo Seja sinal do Cristo para a vida do povo Rezemos Senhor da Messe, ouve-nos E os governantes, para que governem com justiça e equidade Pensando sempre no bem da sociedade Rezemos Senhor da Messe, ouve-nos Pelo clero, para que a exemplo do Divino Mestre Espalhem caridade e bondade Rezemos Senhor da Messe, ouve-nos Por toda a equipe de festa Para que ajudem na realização desta festa Com o seu trabalho Tenham abundantes bênçãos Rezemos Senhor da Messe, ouve-nos Pelos seminaristas Para que firmes e fortes na resposta ao chamado Sejam perseverantes no seguimento de Cristo Rezemos Senhor da Messe, ouve-nos No instante de silêncio No instante de silêncio Peça também alguma coisa para você Para sua família Pai de bondade Pai de bondade Nós vos agradecemos pelo vosso filho Jesus Vós nos chamastes ao seu seguimento Vós nos chamastes ao seu seguimento Dá-nos coragem Para renunciar a tudo o que atrapalha No seguimento de Jesus É o que pedimos pelo mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Vamos nos sentar E prosseguindo fazer o que Jesus mandou Na última ceia Ele vai transformar pão e vinho O seu corpo e sangue Vai estar aqui Oferecendo o seu Pai por nós E nós nos oferecemos com Ele Meu coração é para Ti, Senhor 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 Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Me desce amor Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o carinho Me desce a amor Vamos e vinho só pra Ti, Senhor 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 Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o existir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor Porque Tu me desce o amor Porque Tu me desce o carinho Porque Tu me desce o carinho Porque tu me desce o carinho Para o nosso bem e toda a Santa Igreja Sede propício, ó Deus, as nossas súplicas E acolhei com bondade As oferendas dos Vossos servos e servas Para que aproveite a salvação de todos O que cada um trouxe em Vossa honra Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Quisestes reunir de novo Pelo sangue do Vosso Filho E pela graça do Espírito Santo Os filhos dispersos pelo pecado Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade É para o mundo o corpo de Cristo Templo do Espírito Santo Para a glória da Vossa sabedoria Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos a Vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, 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 Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclam A Vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Santificai, pois, o Vosso Filho Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Nós nos desejamos, Senhor, da vossa morte Que oramamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebi, ó Senhor A nossa fé E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Comigo, o vosso indigno servo Com Dom Paulo Com todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos do vosso Filho Padre Antônio Pereira Que há um dia Chamastes deste mundo A vossa presença Concedei-lhe que, tendo participado Da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente Da sua ressurreição E lembrai-vos também Dos outros Nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança da ressurreição Todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade Todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu esposo Com os santos apóstolos Todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Concedei-nos o convívio Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Amém 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 Fé sem obras não conta, e a fé leva a amar Vamos então, como filhos desse Deus bom que nos ama tanto Rezar a Ele, chamando Deus de Pai Querendo que Ele manifeste seu amor para com seus filhos Vamos rezar como Jesus ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Nosso Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Um gesto bonito de irmão para irmão A paz do Senhor esteja sempre convosco Obrigado A paz do Senhor esteja sempre convosco 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 Piedade de nós Por Deus de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz A nossa paz Jesus ressuscitado Que perde a Eucaristia A luz da força Para o seguir sempre Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou o Digno Que tira a Eucaristia Mas dizem-nos a paz Que seja salvo Que tira a Eucaristia Que tira a Eucaristia Que tira a Eucaristia Amém. 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 Jesus, és a razão da minha vida És o amor, o amor Jesus, teu corpo e sangue me sustentam Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, és a razão da minha vida O motivo maior do meu viver Não há momento igual a esse Não, não há momento igual a esse Não, não há lugar melhor Não há nada que se possa comparar A esse amor que me faz feliz Jesus, teu sangue me sustenta Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, és a razão da minha vida És o amor, o amor Jesus, teu corpo e sangue me sustentam Jesus, toda minha alma se estremece Jesus, és a razão da minha vida O motivo maior do meu viver O silêncio também faz parte da celebração E agora vai bem um instante de silêncio Quase responder ao Senhor Quem é Jesus pra mim? Ele propõe verdadeira vida Pode custar renúncia Vamos dizer com sinceridade de coração Vou fazer força para renunciar a tudo aquilo que atrapalha Desejo vida O passado, a festa divina, não toda festa A parte que fica para a diocese É a parte que fica para as entidades Mas a parte da diocese é do ano passado e deste ano E mais a metade da festa do seminário do ano passado E mais a metade deste ano Então com quatro parcelas, vamos dizer Duas do divino e duas da festa do seminário Nós estamos construindo E temos que acabar de construir este ano Porque a festa do divino do ano que vem E a festa do seminário do ano que vem Aí já é para outra coisa Vai ficar repetindo sempre Aí já tem que ser outro projeto Eu tenho alguns projetos na cabeça Mas não sei ainda exatamente qual que é São várias coisas Muitas coisas que a gente precisa De fato na diocese Mas hoje então é motivo de agradecer a Deus E agradecer a colaboração de todos Inclusive esta oferta que foi colocada agora mesmo Também vai para este fim Dom Paulo, muito obrigado mais uma vez Vamos pedir que o senhor dê a bênção para todos nós Obrigado a todos Eu estou falando de João Pedro, de Pedro, dos festeiros Mas é claro, se fosse falar nomes Teria que falar muitos nomes Então sintam-se todos Muito agradecidos Mas insisto, acho que deu para perceber Que esta casa Vai ser casa de Deus E casa de oração O ambiente, viram como o ambiente É muito propício para a oração É um ambiente de paz Realmente no meio da natureza Aqui, nesses vazios Não serão paredes Mas serão vitrais Tudo vai ser tudo envidraçado Para que a gente esteja realmente bem Em contato com a natureza Por tudo isso Nós damos graças a Deus Estamos assim encerrando Essa celebração bonita Que todos nós Aumentemos ainda o nosso amor Pelo nosso seminário Pelas vocações O interesse do povo Pelas vocações Só falta abençoar São Pedro vai abençoar comigo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça sobre todos vós e vossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Acho que está faltando ainda alguma coisa Nós vamos aqui na frente Nós dois para tirar foto Daqui para lá Isso Mas primeiro a gente precisa pedir Nossa Senhora Se não o povo protesta Dá um lá pra nós Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Especialmente dos seminaristas Palmas para os seminaristas Desejando boa continuidade na festa E de paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor vos acompanhe Em cada passo Em cada pressa No cedo Até a escola Está Em silêncio O que eu falo Mãe, vem contigo Sem pressa As minhas dores e a alegria O pensamento do meu olhar Mas vem comigo sempre estar Sou todo Teu Sou todo Teu Então nós estamos encerrando a missa Primeira missa na capela do seminário Que está sendo construída com a participação de mais de 200 pessoas Então foi um sonho realizado Construir a capela, ainda não acabada Embaixo tem o salão No meio de muito verde Olha como a natureza aqui é bonita Inclusive plantamos do lado de lá Milhares de mudas de árvores Lá num descampado lá atrás E assim Nós estamos Com a presença dos seminaristas Encerrando Mais essa celebração E a festa do seminário Que transcorreu-se durante todo o dia Vai chegando No final da tarde, no seu final Com um saldo muito positivo De grande fraternidade De grande espírito evangelizador E missionário Deus abençoe Fiquem todos com Deus Salve Maria Sou todo teu Guarda no céu No meu lugar Salve Maria Salve Maria Salve Maria Muito bem Vamos tirar a foto Salve Maria Salve Maria